Você aceita trocar Jordan Clarkson, Larry Nace Jr. por Azaya Thomas, Cheney Frye e a primeira escolha do Draft de 2018? Sim! Aê! Rodney Hood, George Hill por Dark Rose, Ivan Champer, Jay Crowder, John Johnson e a segunda escolha do Draft de 2020? Sim! Aê! 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 Segunda rodada do Draft de 2024? Sim! Boa, Cleveland! É! Ganhou! Ganhou! Rodada NBA Trade Alete pra você! Porque ontem foi o último dia de trade na NBA e vamos falar também de Cleveland e Minnesota, onde o LeBron mostrou que nada está perdido ainda. Minnesota Timberwolves contra Cleveland Cavaliers. Este foi o jogo pós-derrota do Cleveland para o Orlando. Pós-caos que tinha acontecido na vida de Cleveland. Todo mundo falou que acabou o Cleveland. Cleveland não é mais nada. LeBron James é um pipoqueiro e tudo mais. Gente, é temporada regular. Então não dá para você dizer que o Cleveland acabou. Cleveland foi lá, mostrou. LeBron James foi, fez um triplo-duplo. Jogou muito, muito, muito. Se você assistiu esse jogo, você tem plena certeza que o LeBron James é muito foda. Ele destruiu, foi para a prorrogação do jogo. Chegou na prorrogação, ele deu um tocaço no Jimmy Butler. Um tocaço, um segundo, game winner. LeBron James, triplo-duplo, 37 pontos, 15 assistências e 10 rebotes. Aí, sabe o que é legal, Carol? Aqui nos comentários, está todo mundo destruindo a Gabi. Ah, não adianta você falar de Cleveland? Olha aí, Cleveland não voltou. Cleveland nunca acabou. Mas é da hora, quando você vê um time foda, se fudendo. É uma coisa o Golden State perder. Quando o Golden State perde, todo mundo quer zoar o Golden State. Quando o Cleveland perde, todo mundo quer zoar. Cleveland, como o LeBron James estava tomando um cacete, perdeu o do Orlando e agora foi lá. Ganhou do Minnesota, voltou. Mas está em terceiro na sua conferência, com certeza vai para os playoffs. Fiquem tranquilos. Mas rolou o trade ontem. Ontem era o último dia das trades dessa temporada. E o que aconteceu? Faltando uma hora para acabar as trades, Cleveland pegou e fez exatamente a nossa introdução. Cleveland mandou todo mundo embora. Todo mundo. Primeiro, e antes de tudo, eu tinha lido uma matéria logo cedo. O pessoal estava enchendo o saco da Zé Thomas. Ah, Zé Thomas, rumores que você vai embora. Não, gente. Fiquem tranquilos. Eu amo o Cleveland. Estou aqui. Quero ficar e quero ser campeão por esse time. Passou algumas horas depois. O Cleveland falou tchau. Vai para o Lakers. Pega seu amiguinho aqui, Channing Frye. Vai embora. Pega também uma rodadinha de pique. Manda para lá e vem Jordan Clarkson e Larry Nance Jr. Olha. Bizarro essa trade. Bizarro por dois motivos. O primeiro, você não manda o Zé Thomas ir embora do seu time nunca. Até hoje ninguém consegue. Tudo bem que era o Kyrie Irving que foi para a Boston. Então dá até para você entender. Mas você não manda o Zé Thomas ir embora. Segundo, você não manda o Zé Thomas ir embora por Larry Nance e Jordan Clarkson. Ah, mas o Larry Nance é dancador. Dancador com média de quatro pontos. Grande coça. É um dancador. É só isso. Então, o que pode ter acontecido? Eu tenho duas hipóteses. A primeira, ou estava rachado o elenco. Ele devia ter tretado com todo mundo lá dentro, com um técnico, com alguém ele tretou. Dizem, o agente postou do Zé Thomas. Logo depois que realizou a trade, ele falou, a bola é do LeBron. Então, a gente já entendeu. Ou, ele realmente está meio bichado. Ele saiu do Boston, onde ele era ídolo. Foi para o Cleveland, porque dizem que ele estava bichado. Chegou no Cleveland, não conseguiu mostrar o seu maior potencial, porque talvez ainda não se recuperou 100%. E aí o Cleveland viu que não ia dar em bosta nenhuma. Ele está lesionado, vamos mandar ele embora, porque isso aqui é uma bucha. Mas não se manda o Zé Thomas embora. Não manda o Zé Thomas, esquece. Nunca vou aceitar essa troca. Não vou achar que é ruim o Zé Thomas. E para o Lakers? É lei? Eu não estou achando ruim também torcer para o Lakers, não. Não, lógico que não. Eu estou mais feliz com ele no Lakers do que no Lakers. O Lonzo Ball e a Zé Thomas. Será que o Lonzo Ball vai perder o seu reinado? Óbvio. É, então, é o que está acontecendo. Eu estava em reunião neste momento. E o grupo do Schwarz estava vivo. WhatsApp, se quiser entrar, passa o seu número aqui embaixo. Não, mentira! E no meio da reunião eu vi a mensagem. O pessoal falou, olha, caralho, Zé Thomas foi trocado. Bom, aconteceu uma trade grande, que geralmente acontece. Beleza, acabou a trade grande, continuei na minha reunião. Uma hora depois eu peguei meu celular. Tinha 100 mensagens no grupo do Schwarz, 100 mensagens no outro grupo de NBA que eu tenho. Falei, deu merda. Aí, juro por Deus, era assim. Wade fora, Derrick Rose fora, J Crowder fora, Iman Shumper fora. Falei, fudeu. Mandou metade do time embora. Metade não. Mandaram 5 embora de 12, que é o time titular. É o time que vai a jogo. Eles pegaram e mandaram. Além do Lakers, eles fizeram uma trade tripla com o Utah Jazz e com o Kings. Mandaram J Crowder e Derrick Rose para o Utah Jazz. Derrick Rose também é outro que só Jesus sabe o que está acontecendo com ele. Sacramento Kings, eles mandaram o Iman Shumper. E aí foi a trade casada, né? Sacramento recebeu o Joe Johnson e o Cleveland recebeu o Rodney Hu do Utah Jazz e o George Hill do Sacramento Kings. E mandaram ainda para o Sacramento Kings a segunda rodada do draft de 2020. Ou seja, o Cleveland já perdeu a primeira rodada de 2018 e já perdeu a segunda rodada de 2020. Já mandaram dois piques embora. Só está sobrando agora o pique de 2019. Aí ele pegou e mandou o Dwayne Wade embora. Dwayne Wade volta para Miami. O que foi bizarro também, porque fizeram toda aquela expectativa. Ah, Dwayne Wade vai jogar com o LeBron de novo. LeBron, são amigos e tal. Vai dar tudo certo. Chegou e não durou. E foi da hora que todos os caras que chegaram para essa temporada, eles mandaram embora. Chegou o Jake Crowder. Chegou a Zaya Thomas. Chegou o Derrick Rose. Chegou o Dwayne Wade. Tudo para essa temporada. Eles pegaram e mandaram embora. Os únicos que estavam na temporada passada eram Eman Champer e Channing Frye. Então eles mandaram seis embora. Eu falei errado. Eu não falei cinco. Então eles só deixaram esses dois que eram na temporada passada. Eles mandaram embora. O resto que chegou nessa temporada já mandaram embora. E aí eles receberam o Jordan Clarkson, o Larry Nancy, o Rodney Hood, o George Hill e uma escolha da segunda rodada do draft de 2024. Olha, não sei o que esperar do Cleveland, mas eu acho que vai dar ruim. Hoje, Tiquitito Bruno está falando. O Boston Celtic está na final da NBA contra a Golden State. Ou, por maior torcedor que eu seja do Golden State, maior modinha da história do Golden State que eu seja, estou torcendo para a Houston. Espero muito que dê Boston e Houston na final. Você acha que o Lebron sabia de todo o goleiro? Sabia. É o Lebron. O Lebron James manda lá no time. Você acha que o Lebron James não sabia das trocas? Você acha que ele falou? Meu, foda-se. Manda todo mundo embora. Deixa eu resolver essa meta. Exatamente. Se a gente ganhar, foi eu que resolvi. Exatamente. Você já desfizeram o time. Ano que vem eu vou sair mesmo. E é nóis. E vamos aí. Vou deixar a Carol apresentar a rodada. Porque ela falou muito mais bonito que eu. Enrolei, enrolei, enrolei. Ela falou muito mais bonito. E é real mesmo. Porque o Lebron sabia de tudo. Não tem como acontecer uma trade lá sem o Lebron estar envolvido. Não existe isso. Aumentaram o salary cap deles e foi isso aí. Mas a Gabi tinha falado que ele estava reclamando que a galera não estava contando para ele as trocas. Que ele não estava sendo envolvido nas... Será que o Clive vai fazer algo escondido dele? Eu não sei. Eu acho que não, né? Eu acho que não existe troca escondida. Do Lebron. Do Lebron. Não existe troca escondida do Lebron. Vamos para as próximas trades. Aí aconteceu algumas outras trades. Teve a troca do Orlando Magic com o Phoenix Suns. O Orlando Magic recebeu a escolha da segunda rodada do draft de 2018. E mandou o Peyton. Não é o Manning. Mandou para o Phoenix Suns. Memphis e Pistons também fizeram uma trade. O Memphis recebeu o Bryce Johnson e a escolha da segunda rodada de 2018. E o Pistons recebeu o James Innes. Bulls e Pistons. O Chicago Bulls recebeu o Wiley Ridge e a segunda rodada do draft de 2022. E o Pistons recebeu o Jamie Nelson e a escolha da segunda rodada do draft de 2022. Então eles trocaram aí. Cada um pega... Te dou a minha segunda. Se me dá a sua segunda. Quem ficar pior, se deu bem. O Blazers fez uma trade também com o Chicago Bulls. O Blazers recebeu o Milokan Rakovic e o Bulls recebeu o Noa. Noa Von Leic. Aí teve o Brasileiro envolvido em trade. O Toronto Raptors mandou o Bruno Caboclo para o Sacramento. E o Sacramento mandou o Malakai Richardson para o Toronto. E agora esperamos que o Bruno Caboclo arrepie no Sacramento Kings. O Pelicans fez uma trade com o Nets também. O Pelicans recebeu o Rashad Vogue. E o Brooklyn recebeu o Dante Cunningham. O Heat também fez uma troca com o Atlanta Hawks. O Heat recebeu o Luke Babich. E o Atlanta recebeu o Ocaro White. Foi isso que aconteceu. Mas o mais bizarro... Geralmente acontecem umas trades menores. Uma bizarra, que foi a do Isaiah Thomas. Só que o que aconteceu foi que o Cleveland mandou metade do time embora. Todo mundo ficou maluco. Ninguém entendeu o que o Cleveland estava fazendo. Eu apostava que ano que vem o Cleveland ia pegar um time totalmente novo. Ano que vem. Esperava que fosse embora no meio da temporada. Agora, não sei. O Cleveland fez umas trocas muito bizarras. Deu pique. Porque eu acho que o pique vale muito essa hora para o Cleveland. Principalmente para você renovar a molecada. Eu acho que o Cleveland entrou agora numa queda livre. Pode ser que não. Pode ser que eu me surpreenda. Pode ser que você que vai me xingar nos comentários. Depois vem aqui, daqui a seis meses e fale. Bruno, você estava errado. O Cleveland foi campeão da NBA. Pode ser. Mas eu acho que é aqui, ó. Game over. Só vou comentar que o Lakers ganhou ontem do OKC. Mas o OKC estava sem o Westbrook. Carmelo, Anthony. Inclusive, o Oklahoma quis enviar o Carmelo para o Cleveland. Quis fazer uma trade. Carmelo com alguns jogadores. Com alguns picks. O Cleveland não aceitou. O Oklahoma quis mandar o Carmelo de graça. O Cleveland não aceitou. Então, o Carmelo continuou do Oklahoma. É sério isso? Para todo mundo me xingar nos comentários. Final de semana que vem, vai ter All Star Game. Então, fica ligado. Vai ter campeonato de enterrada. Vai ter jogo de três pontos. Vai ter Team LeBron contra Team Curry. Team LeBron lesões contra Team Curry. Zicado pra caralho. Não queria, tá? Já pensou que vai se acordar? Se acordar e falar, caralho. Eu estou no Team LeBron. Hoje tem jogo. Que tudo dê certo. Vou rezar pra Jesus. Pra eu jogar e não acontecer coisa nenhuma comigo. Porque jogar no time do LeBron, você tem um pezinho na lesão já. Você já pisou na lesão aqui, ó. Forçou um pouquinho, ela vai e você vai ficar fora. Estou zoando. Espero que ninguém mais se machuque. Porque foi foda. Perdei quatro caras fodas essa temporada por causa de lesão. Ah, eu quero falar uma coisa aí. Fala. Semana que vem vai ter vários vídeos extras. Então, a partir de segunda-feira, eu diria para as pessoas ficarem ligadas no canal Show. Ah, é? Porque vamos ter vídeos extras. E não é só isso. Semana que vem tem All Star, mas esse final de semana, olha nós aqui, ó. Segurando a corda do caranguejo. Pra lá e pra cá. Segurando a corda do caranguejo. Aproveite o carnaval. Deixe seu like. Se inscreva. Curta, compartilhe. Eu não comentei ainda. Isso é um negócio muito importante que aconteceu aqui no Show. Vai ter a Showzeirinha. Ela vai estar aqui conosco. E a gente vai falar. Manda a bandeja. Ela vai mandar pra gente. Ah, remissar a gente vai enterrar. Desde o início, ela vai participar. Porque, Gabi, tô falando aqui. Muito feliz com essa notícia, Showzeiros. Tá ligado que ela vai ter cinco anos. Ela vai ser mais alta que eu, né? Sim. Mas vai ser mais alta que eu. É uma mescla de Sr. Giovannoni com Sra. Gabriela. Então, quando tiver três anos, ó. Pivôzona já. Três anos é pivô já. Vai jogar muito. Vai jogar pra caramba. Vai ser atleta, Gabi. Vai ser atleta, Gabi. Ah, faz o seguinte. Manda a hashtag vai ser atleta. Ela vai me arrebentar. Porque sempre que ela não está aqui, ela fica puta que eu deixo alguma mensagem desse tipo. Mas hashtag vai ser atleta.